Agora, o Roger, por que vocês tocaram essa música para o Augusto Xavier? Você é Cherry Bomb? Eu amo rock'n'roll, porque ele gosta de rock'n'roll. Gosta de rock'n'roll também. Eu sempre que eu acompanho o Augusto Xavier tem um tempo, eu sei que você também é guitarrista, né? Sou guitarrista. Eu sempre gostei de música, né? Eu acho que até o meu começo no jornalismo foi através da música, sabe? Como é que você começou no jornalismo através da música? Foi assim, eu viajei com meus pais para o Rio de Janeiro, bem jovenzinho e tal. Naquela época não tinha ainda a rádio FM, né? E eu gravei a Rádio Mundial, era a melhor rádio que existia na época, assim, para a música, para as músicas mais modernas, importadas, que não tinha muito no Brasil. E eu gravei uma fita da Rádio Mundial e veio um locutor fazendo uma propaganda, um locutor com a voz bonita, eu já tinha essa voz grave desde adolescente. Você nunca teve aquele negócio de voz que afina, engrossa? Nunca teve? Não, não, a minha voz grossa veio logo cedo, né? Eu era convidado na escola para ser orador. Sabe que antes minha voz era fina? É? Antes ela era fina. E agora não é mais? Não, agora era... Eu me lembrei melhorando. É verdade, agora ficou engrossado um pouquinho. Mas você começou a trabalhar cedo na TV. É, então, eu fazia essa imitação desse comercial na televisão, que tinha um cara que falava assim, turista brasileiro, estrangeiro, que vem conhecer o Rio, tem agora um excelente ponto de referência. E eu imitava aquilo e ficava igual, né? Igual um locutor do Rio de Janeiro. E eu fui fazer um teste numa rádio em Santa Maria, que eu sou de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. E eles adoraram. O cara me olhou e falou, mas você já é profissional? Quantos anos você tinha? Tinha 15 anos. 15 anos, cara. E você já começou a trabalhar... Comecei com rádio. Aí eu ganhei um programa de música, de rock, né? Levava os meus discos de casa e tal. Naquela época, quem tinha os discos importados era um privilegiado, levava para as pessoas ouvirem, né? E eu comecei a ganhar um programa de rádio assim e, eventualmente, substituí os locutores no noticiário. Legal. Logo, a televisão me achou e me buscou. Você veio de carona para Globo, no Rio de Janeiro? É verdade? É verdade. Você pediu carona para caminhoneiro? Caminhão. É verdade, mas é o seguinte. Meu sogro, na época, era dono de um transportador muito grande, o Expresso Mercúrio, né? Que tinha em todo o Brasil. Então, os caminhões saíam de Santa Maria, de Porto Alegre, para todo o Brasil, né? E era comum fazer a rota Rio de Janeiro. Tinha a empresa lá, então eles me ofereceram... Acho que o meu sogro não gostava muito de mim, né? Ele falou, vai embora, vai embora. É que quando falaram assim, sabiam que o Augusto Xavier veio de carona com um caminhão até a Globo? Eu falei, mas o que é esse caminhoneiro? É o Bino ou é o Pedro? É um caminhoneiro que deixou o cara na Globo, mano.